Meu Fábio não me engana, eu já desconfiava Antes da meia-noite, cê já queria ir pra casa Alguém lá fora te esperava Criei coragem, peguei o táxi Segue aquele carro preto que acabou de virar Ali na esquina, seu taxista não pede de casa Vista onde essa perseguição vai dar Pior que ele parou onde imaginei Chamou na portaria do prédio do ex Desce os dois do carro que a casa caiu Se não vai sentir o que nunca sentiu O peso da minha mão no meio da tua cara Manda ele calar a boca, eu não perguntei nada Esse carro sou eu que pago a prestação A roupa que cê usa é paga com meu cartão E se fosse outro, até tinha perdão Mas me trair com o ex eu não aceito não Eis não Eis não, sai Figurinha repetida não preenche algo Criei coragem, peguei um táxi Segue aquele carro preto que acabou de virar Segue aquele carro preto que acabou de virar Ali na esquina, seu taxista não pede de vista Onde essa perseguição vai dar Pior que ele parou onde imaginei Parou na portaria do prédio do ex Desce os dois do carro que a casa caiu Se não vai sentir o que nunca sentiu Se não vai sentir o que nunca sentiu O peso da minha mão no meio da tua cara Manda ele calar a boca, eu não perguntei nada Esse carro sou eu que pago a prestação A roupa que cê usa é paga com meu cartão Se fosse outro, até tinha perdão Mas me trair com o ex eu não aceito não Desce os dois do carro que a casa caiu Se não vai sentir o que nunca sentiu O peso da minha mão no meio da tua cara Manda ele calar a boca, eu não perguntei nada Esse carro sou eu que pago a prestação A roupa que cê usa é paga com meu cartão Se fosse outro, até tinha perdão Mas me trair com o ex eu não aceito não Eu não aceito não Me trair com o ex eu não aceito não Eu não aceito não Eu não aceito não Eu não aceito não Obrigado.